O que é o muçulmano? Meus queridos e amados irmãos, a nossa conversa para hoje, ou o nosso assunto para hoje, é como é que o muçulmano deve se comportar perante as calamidades. Porque vimos as palavras divergiram entre os muçulmanos quando olharam a calamidade que assolou a cidade da Beira. Alguns irmãos disseram, aquilo é um castigo de Allah. Alguns irmãos falaram outra palavra semelhante ou pior do que essa. Por isso que nós, como muçulmanos, temos uma posição a tomar sobre qualquer calamidade que nos assolar. Pois nós, muçulmanos, sabemos que Allah, subhanahu wa ta'ala, falou no sagrado Al-Qur'an Nós iremos vos submeter algo de teste de bem ou de mal. O que significa o muçulmano é testado no bem e o muçulmano é testado no mal. Não significa somente aqueles que estão a passar mal e que estão no teste. E aqueles que estão no bem não estão a passar o teste. A pessoa que está no bem, vive bem, está na sua posição, como ele acha que está na sua posição. E essa posição também é de teste. E a pessoa que está a sofrer também está no teste. Só que Allah e o seu Rasul Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, olharam para o outro lado de baixo, significa o lado do mal. Porque são poucas pessoas quando estão no bem, apesar de que esses estarem ser testadas, o trabalho corre bem, o dinheiro está a entrar, a família está bem. Difícilmente essas pessoas conseguem ganhar humildade, não é isso. Difícilmente essas pessoas conseguem agradecer a Allah, não é isso. Difícilmente essas pessoas conseguem te dizer bom dia, não é isso. Difícilmente essas pessoas conseguem ser humildes, ser bons muçulmanos. Difícilmente conseguem fazer o salate no seu devido tempo, não é isso. Ou dificilmente conseguem pegar o sagrado al-Qurão, ler o sagrado al-Qurão. Ou dificilmente conseguem fazer o doa, porque eles se acham que não precisam de nada. Estão no bem. Estes estão no teste. E este outro que está no sofrimento, que Allah submeteu a ele, a um teste de sofrimento, este recorda de Allah constantemente, pede doa, faça um doa para mim, faça um doa para mim. Ele está a chorar constantemente para Allah. Por isso que vamos levar para um hadith do nosso querido e amado profeta de Allah. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E este hadith, vocês podem encontrar no livro do Imam At-Tirmidhi, a rahmahu al-Allah ta'ala, nos sunam de Imam Ibn Maja, a rahmahu al-Allah ta'ala. É um hadith de Sayyidina Abu Sa'id ou Sa'ad ibn Abi Waqas, a radiyallahu ta'ala, anhu wa arda, em que ele disse, se alto o Rasul Allah, eu perguntei ao mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, a yunnaz, ashaddu al-balah, quais são as pessoas que irão sofrer muito balah, que irão sofrer mais teste, quais são as pessoas que irão sofrer mais calamidades. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, não disse os pecadores. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse os zinadores. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, não falou de ninguém que nós estamos a achar hoje. Não falou daqueles que não são muçulmanos. Não falou dizer que aquele que comete, seguia aquele tipo de pecado. Quando foi perguntado, simples, ayunnaz, ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, quais são as pessoas que sofrerão mais calamidades em relação aos outros. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz al-anbiya, os profetas. Os profetas são os homens mais piedosos que vocês conhecem. Os profetas são os homens mais escolhidos que vocês conhecem. Os profetas são os homens mais endireitados que vocês conhecem. Com poucas falhas, poucos pecados. mesmo assim, são eles que sofrerão maior calamidade. E quando você olha a calamidade em um muçulmano, a primeira coisa que você associa, pecado. Por quê? A primeira coisa que você chama, esse é um pecador, está pagado por pecado dele. Por quê? Por que que você vai lá? E o profeta? Você associa o quê? A palavra é tão clara como essa. Al-anbiya. Os profetas, achados do balá, são os que irão sofrer mais calamidades perante todos os humanos. Depois, ثُمَّ الْأَمْثَلُ, depois vem aqueles que seguem os profetas, e assim, e sucessivamente, vão para trás. Então, nós muçulmanos, quando olhamos o balá, muitas das vezes, você se olhar para este hadith. Este hadith é de Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, nahu arda, companheiro de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, e este hadith foi narrado por também imam At-Tirmid, rahmahu allahu ta'ala, no seu sunan. Também naru Ahmadi ibn Hanbal, no seu musnad. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, إذا arada Allah, quando Allah subhanahu wa ta'ala, deseja, bi'abidihi khaira, algo de bom para o seu servo, ajala lahu uqubah, fi dunya. Allah apressa o castigo dele no dunya. vou repetir, إِذَا عَرَادَ اللَّهُ escutar, vey, إِذَا عَرَادَ اللَّهُ bi'abidihi khaira. Quando Allah deseja o bem para ti, quando Allah deseja o bem para o seu servo, ajala lahu uqubah, fi dunya. Allah apressa lhe uqubah, castigo no dunya. Algo você vê, você comete, tem algum pecado, Allah te limpa aqui, tua família, teu bem, te dói cabeça, te dói perna, te dói dente, te dói alguma coisa. você está com alguma situação que vai te deixar mal. Allah apressa isso para aqui, no dunya. وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ E quando Allah deseja, وَإِذَا عَرَادَ اللَّهَ bi'abidihi sharrah, quando Allah deseja o mal para o seu servo, عَمْسَكَعَنْهُ بِذَنْبِهِ Ignora ele com os pecados dele. Parece que você está na boa. Quando não te dói nem cabeça, você tem que se preocupar, meu irmão. Quando não acontece nada de ruim, você tem que dizer, não é para as pessoas, não é para você dizer, mashaAllah, estou com sorte. Não. Provavelmente você vê a família toda sofrendo à sua volta. Você vê pessoas todas sofrendo no seu lado. Você é o único que está bem. Todos estão a chorar, negócio não anda. Você é o único que também, mas às vezes você começa a fingir, também negócio não anda, para ficar no ringue, para ficar no ritmo. Você não tem que se preocupar quando as coisas não estão, quando você olha aqui. Não. Alguma coisa. Tem que partir janela da tua casa, tem que cair alguma coisa, tem que queimar lâmpada, tem que fazer alguma coisa. Criança tem que adoecer, mulher tem que... Tem que acontecer alguma coisa. E essa coisa significa o quê? Allah está te a apressar para onde? Allah está te a apressar para onde? Para o teu, você chegar no dia de Qiyama limpo. E quando você aqui, não te mexe em ninguém. Allah te ignorou com os teus pecados, para onde? Para ter no dia de Qiyama, para você não ter nenhuma revolta contra o fogo do inferno. Para você entrar. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, escutar bem este hadith, também de Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, ele disse, inna idamal jaza'a ma'al idamal bala'a. Em outras palavras, quanto maior for o sofrimento, maior é a recompensa. Quanto maior for a bala'a, quanto maior for a calamidade e a sua paciência, maior é o quê? Maior é a recompensa. Quanto menos bala'a, quanto menos sofre, quanto menos se esforça, e você precisa de grandes recompensas. Por quê? Perante Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quando enviou, e o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, idha ahabba Allah, quando Allah ama, biqawmin, um certo povo, ibtalahum, Allah manda tristes para eles, Allah manda bala'a para eles, faman radiyah, aquele que alegrar-se, escutar bem, faman radiyah, falahuridha, aquele que alegrar-se, dizer isso, vem da parte de Allah, em contra da parte de Allah, o quê? A mesma satisfação. Por quê? Porque você é muçulmano, você conhece nomes de Allah, conhece qualidades de Allah, conhece alguma vez, uma qualidade de Allah chamada mau? Conhece alguma qualidade de Allah chamada mau? uma qualidade de Allah chamada imperfeito, uma qualidade de Allah chamada assassino, uma qualidade de Allah chamada sem pena, você está a olhar para a beira e diz, Allah não tem pena daquele povo, Allah é tão perfeito, que faz tudo perfeito para o seu povo, se você acha que Allah é imperfeito em tudo o que faz, se você dizer que não, aqui alguma coisa, porque em nome de Allah não existe imperfeição, Allah quer mostrar para nós muçulmanos, quem é esse que está sobrepor-se entre mim e o meu servo, e ele se achar que eu não sinto pena de ti, você que sente mais pena de aqueles homens de beira do que Allah, quem é esse? Quem é esse que está a dizer que eu não sinto pena dos meus servos, mais do que ele, quer dizer, você que sente mais pena de Allah, quer dizer, das criaturas de Allah, você, Allah não sente pena deles? Você sabe sobrepor sobre Allah? Não, o plano de Allah, quando Allah ama um povo, Allah submeta eles a testes, aquele que dizer isso vem de Allah, e é perfeito, Allah não quer nada de mal para ti, meu querido, Allah não quer nada de mal para a beira, Allah não quer nada de mal para Moçambique, para nenhum lugar, Allah é perfeito e quando traz as suas coisas, tudo vem perfeito, tudo tem um objetivo, quantos de nós, primeiro precisamos de levar uma porrada para nos endireitar, quantos de nós precisamos de ver sinal de Allah, subhanahu wa ta'ala, para estar lá agora, o mal é fazer o uso disso para você sobressair e não Allah, quer dizer, ir lá tirar foto com o sofrimento das pessoas, fazer foto assim, tchau, porque você doar alguma coisa, tirar foto com as pessoas, esse é grande haram, o muçulmano não faz isso, o muçulmano sabe, que você que está a tirar foto, está no teste, e esse também está no teste, os dois estão no teste, então como é que você está a se alegrar com o sofrimento do outro, como é que você quer sobressair, amanhã vai estar na cama do hospital, e a pessoa também vai dizer, já vim visitar fulano, aqui está doente, você é assim também, você é de gostar, é de gostar de ver isso, não é de gostar, então toda a gente que está aqui no Dunia está no sofrimento, ou está no teste de Allah, estamos a ser testados com Allah, nós no bem, e eles na situação que eles se encontram, não podemos fazer oportunismo disso, é programa de Allah, é critério de Allah, critério de Allah é infalível, nós, como já sabem, isso não é a primeira vez, já aconteceu, muita gente, vocês vão de ver inshallah, muita gente vão estar na retidão, muita gente vão seguir, Allah não faz as coisas mal, por isso Allah está dizendo, faman radiyah, Rasulullah, aquele que se alegrar, dizer isso vem de Allah, Allah quer o bem para mim, e se encontra no Allah o bem, faman sahitah, e aquele que dizer, yassalamu, que é isto que Allah, Allah onde estás Allah, Allah quer dizer, não podia quer dizer, aquele que não mostrar, quer dizer, mostrar um descontentamento para com Allah, Allah por que mandou isso, o muçulmano está dizendo isso, Allah por que mandou, Allah por que mandou, e ele encontra perante de Allah, o que? O descontentamento de Allah para com ele, então nós somos muçulmanos, nós, temos amanto billahi, depois, 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 خair-hi, e o char-hi, faz parte do que? Do iman, خair-hi, e o char-hi, min Allah, o bem, e o mal, vem do que? Agora, quando vê o bem, alhamdulillah, quando vê o mal, Allah não gosta de mim, esse iman, esse iman, vem de onde? Estão a condenar Allah, por que? Estão a condenar Allah, iman está onde? Últimas palavras, vou-vos dizer uma coisa, meus queridos e amados irmãos, todos nós, no dia de Qiyama, ninguém irá aparecer, numa posição, tão alta, no dia de Qiyama, se não, porque ele sobressaiu, ou sobre, quer dizer, é alguém que se demonstrou, como muçulmano, perante as dificuldades, todo aquilo que vocês verem, no dia de Qiyama, na posição mais alta, provavelmente, passou 40 anos, jejuando, só bebendo água e tâmara, hão de ver pessoas, que passaram dificuldades, no dia de Qiyama, que não comiam, quase como nós, como tínhamos a única refeição, mas Allah elevou, e o mais baixo, perante Allah, no dia de Qiyama, vai ser um homem, que irá aparecer, que tinha, todo o conforto, no Dunia, e mesmo assim, desobedeceu Allah, é nesses momentos, que queremos conhecer, os melhores muçulmanos, agora, os muçulmanos, estão num teste, isso iremos falar da manhã, queremos incluir, irmãos e irmãs, falamos de irmãos, outros dizem, não, não precisamos de escolher, quer dizer, são todos nossos irmãos, os muçulmanos, os muçulmanos, agora ficaram juntos, com os não-muçulmanos, esse roucum, como é que o Islam, olha para isso, Inshallah, iremos falar sobre isso, quer dizer, esse é um fitna, é um balá, eu sofri calamidade, um cáfiro ao meu lado, também sofrerá calamidade, e você põe isso, tudo junto, quer dizer, nossos irmãos, quer dizer, hoje, não damos prioridade, a ninguém, esse está a afundar, esse também está a afundar, esse é um muçulmano, esse não é um muçulmano, quem que eu pego primeiro? Esse é o roucum que nós vamos olhar amanhã, Inshallah, Wajizá Kamalá Khaib.